Olá, muito bem-vindos ao canal Luciana Oliveira, você vai acompanhar agora o quadro Radar, que será com o meu colega de profissão, Boris Casói, 60 anos de profissão, agora também aqui no YouTube. Antes de conferir a nossa conversa, eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, para você compartilhar esse bate-papo com seus familiares, com seus amigos, nas redes sociais, e se você, por um acaso, é novo por aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda, inscreva-se no canal. Vamos começar? Deixa eu convidar aqui, um grande prazer ter no canal Luciana Oliveira, Boris Casói. Boris, muito prazer em conversar com você aqui pelo canal no YouTube. Muito bem-vindo. Luciana, o prazer é todo meu de estar com seus, como diria o Lula, astronautas, que acompanham, eu tenho certeza, com maior atenção, o seu trabalho agora no YouTube. Muito obrigada, Boris. O quadro Radar é um quadro em que eu convido colegas jornalistas para que tragam pautas que achem interessantes, importantes, serem discutidas com um pouco mais de profundidade. Você sugeriu para hoje dois assuntos que, de fato, estão aí nas manchetes dos jornais. Um deles, o cancelamento do presidente Donald Trump pelas redes sociais. Estamos falando de Twitter, de Instagram, também de Facebook. E o outro assunto, já nacional, essa briga que está havendo entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Maia chamou Bolsonaro de covarde pelas redes sociais, e é óbvio que isso repercutiu. Você quer começar por qual deles? Vamos começar pelo Trump. Quer dizer, as redes sociais interditarem a presença do presidente americano por mais alguns dias têm esse quê de absurdo. Quer dizer, um homem que pode declarar uma guerra nuclear não é tão fácil, ele precisa de outras pessoas para apertarem os botões, mas ele é a autoridade máxima, até que termine o mandato dele mais alguns dias. Ele pode declarar uma guerra nuclear, mas não pode falar no Twitter. Eu acho que isso é importante na medida em que essa decisão das empresas acaba se espraindo pelo mundo e fatalmente chega ao Brasil. Como é que a gente pode imaginar que uma empresa que só conduz a palavra, só leva a palavra, só transmite e recebe a palavra, possa censurar, possa julgar. Isso é um fato que depende da justiça. Só a justiça pode determinar quem fala, quem não fala, e o que se pode falar e o que não se pode falar. Eu sugiro, nesse caso, e no caso das fake news, uma solução que parece simplista, mas não é, que é a seguinte, isso para o mundo todo. Você permite liberdade total, não tem censura, mas responsabiliza os que agirem de maneira ilegal. Você tem uma lei votada por um parlamento eleito democraticamente, e esse parlamento edita um instrumento que vai ser usado na prática para coibir os excessos. Então, você cria um sistema de liberdade com responsabilidade. Você pune, mas pune mesmo, pune com força, pune com violência, e assim você pode obter um controle muito maior sobre esses exageros que existem nas redes sociais, inclusive no Brasil. E também tem esse fator do Trump estar sendo abandonado pelos ratos que estão deixando o navio. Se bem que ele contribuiu muito para isso, porque ele não é nenhum ingênuo, nenhum inocente. Eu tenho a impressão que ele tem um quê de loucura. e ele ajudou a provocar essa barafunda toda que os Estados Unidos estão vivendo nesse instante. Nenhum apoio ao Trump. O apoio e a minha observação prende-se à questão da censura. Hoje é o Trump, amanhã é você. Sim, agora há duas questões aí. Uma delas é que as empresas, se você se lembra de casos recentes, elas próprias estavam correndo o risco, e se não me engano, até já foram, já houve essa tentativa de responsabilizar as empresas pelo que é dito por outras pessoas, por elas permitirem que pessoas extremistas com discurso de ódio, etc. e tal, se manifestem através de suas redes. Então, há uma tentativa e por isso Facebook começou a mudar a sua política e as outras foram atrás para que elas não fossem culpadas e responsabilizadas pelo que malucos dizem pelas redes sociais. E a outra questão, Boris, que eu coloco para você é a seguinte, estamos falando de empresas privadas. Essas empresas não têm o direito e nós podemos gostar ou não, continuar seguindo elas ou não, mas elas não têm o direito de dizer você aqui, com esse tipo de discurso, não fala. Não têm o direito porque a liberdade de expressão num país democrático é protegida pela Constituição. Quem tem o direito de fazer isso é a justiça ou a lei. Se houver uma lei votada pelo Parlamento clara e direta do que pode ou não pode, aí sim elas poderão exercer por uma delegação constitucional essa primazia, essa tarefa que elas estão exercendo agora. É uma irresponsabilidade jogar sobre as empresas as culpas sobre essas questões. É o mesmo, Luciana, que você hoje responsabilizará telefônica pelas bobagens que alguém possa falar no telefone. São milhões e bilhões de pessoas, o controle é limitadíssimo. Então, eu acho que a melhor solução é manter a liberdade total. Ninguém vai ser censurado, mas vai sofrer as penas da responsabilidade. Pode ser até preso. Certo. As consequências da lei, né? E que essa legislação seja muito clara, então, para... Claro. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. De repente, um funcionário lá, com qualquer formação dentro de um Twitter, qualquer, resolve que você, Luciana, não fala mais. Ele acha que o que você falou é uma bobagem. Enfim, isso é uma coisa delicadíssima, envolve a liberdade de expressão numa democracia. Eu acho que não pode ser tratada por uma dessas redes sociais da vida. Maravilha. Vamos partir, então, para o próximo assunto, que é a relação entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Maia, como dissemos aqui no início, chamou Bolsonaro de covarde pelas redes sociais, e não só culpou, responsabilizou o presidente pelas 200 mil mortes que nós já colecionamos, tristemente, aqui no Brasil. Maia chamou Bolsonaro de covarde porque o presidente, no entendimento de Maia, tentou culpar o ministro da Saúde por esse número, essa estatística tristíssima aqui do Brasil. Como é que você está enxergando esse momento do país, essa briga entre duas figuras tão importantes da nossa República? Eu aí invoco a liturgia do cargo. O cargo de presidente da Câmara, bem como o de presidente da República, determinam, exigem que a pessoa tenha um comportamento conforme com a importância da posição que ele ocupa. O presidente da República tem que obedecer a liturgia do cargo, coisa que, aliás, o presidente Bolsonaro nem sempre faz. E o presidente do Congresso também tem que manter essa liturgia do cargo. O presidente do Congresso partiu para o xingamento, para o vitupério. Chamou o presidente da República, Bolsonaro, de covarde. Aliás, ele foi buscar um enquadramento do presidente numa situação que o deixa provavelmente muito irritado, muito irritado, porque é exatamente tudo o que ele não é. Ele é um soldado, ele é um militar, e tem um monte de defeitos, todos nós temos defeitos, ele também tem, mas esse defeito, o militar, que é a covardia, o militar não pode ter, não tem, e o Bolsonaro não tem. Então, foi uma flechada que atingiu o Bolsonaro no coração. Eu acho que o debate, até virulento, até violento, é aceitável. agora, nós estamos passando do limite, estamos desobedecendo o mínimo da liturgia do cargo. Por isso, eu consito esses dois personagens a manterem a compostura que o cargo exige. É isso, Luciano. Olha, um outro assunto até que tem um pouco a ver com isso foi a questão dos jornalistas, Bóris, não quero deixar de comentar aqui com você, que me ocorreu agora, sendo acusados pelo advogado-geral da União de incitação ao suicídio, estamos falando do Noblar e estamos falando do Rui Castro, por o Rui Castro, esse que sugeriu aí que o presidente Donald Trump cometesse suicídio, que seria uma saída para ele, e sugeriu que o nosso presidente, que sempre costuma copiar, imitar o líder americano que fizesse o mesmo, né? O que você acha disso? Isso também não fere um pouco a liturgia do cargo do advogado-geral da União, hein, Boris? Eu acho que o advogado-geral da União tem mais coisas a fazer, alguém deve ter pedido isso para ele, isso é uma grande, enorme, gigantesca bobagem astronômica, astrofísica, não tem cabimento. Eu hoje fiz um comentário no jornal do Boris a respeito disso e recebi a seguinte resposta, é, o jornalista pode falar isso do presidente da República, pode incitar o presidente ao suicídio, mas se for ao contrário, é um ato monstruoso, alguma coisa parecida. É mesmo, o presidente dizer para uma pessoa, para ela se suicidar, tem um peso, mas o Noblar e o Rui Castro é uma figura de linguagem, é um comentário, claro que eles não estão incitando o presidente ao suicídio. Isso é, enfim, eu acho que o ministro tem muita coisa a mais para cuidar e uma bobagem enorme como essa que, inclusive, compromete o governo. O governo está se sentindo atingido por uma bobagem. Vai procurar processar dois jornalistas, vai investigar dois jornalistas sobre um assunto, uma coisa que você comenta, que não tem profundidade nenhuma. Enfim, não dá para imaginar que o ministro no gabinete dele se ocupe desse tipo de coisa quando a violência está aumentando, o tráfico de drogas está aí, o tráfico de armas está aí. vem ele querendo condenar o Noblar e o Rui Castro. Olha, chega a ser divertido se não fosse trágico. Boris Casoy, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso radar. É muito bom ter um olhar diferente, interpretação diferente, um comentário diferente para que a gente possa tentar entender o que acontece no Brasil e no mundo nesses tempos tão conturbados. muitíssimo obrigada, é um grande prazer. Lembrando, para você deixar o seu like, não vai embora sem esquecer, não vai embora sem compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também sem se inscrever no canal. E lembre-se, você pode ser membro do canal Luciana Oliveira e colaborar aqui para o nosso trabalho todos os dias no YouTube. Um grande beijo, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.